Um dos grandes desafios que temos encontrado aqui é as crises. Diariamente existem crises, principalmente em grupos de WhatsApp. Eu sei que grupos de WhatsApp não dá lá, não é viável para candidatos que querem se eleger. Bom, você precisa do eleitor. E ali no grupo de WhatsApp não está realmente o eleitor que vai votar em você. É uma disputa de centenas, dezenas de candidatos e alguns votos. Então, não é o caminho que você deve seguir. Mas, digamos que existe uma crise. A importância da gestão de crise é interessante. Você ter uma gestão de crise quando isso acontece com o seu nome. Quando o seu nome cai no meio do povo. Então, o que você tem que fazer? Seu nome está lá, alguém está te criticando. As pessoas aí começaram a te criticar e a fazer um monte de críticas a você. A estratégia é você ter uma preparação antecipada. Se prepare antecipadamente. Tenha uma resposta rápida e transparente. Comunique-se de forma empática e calma. Tem muita gente que fica brava, já vai lá, já enxinga. Cara, a gestão de crise tem sempre alguém que vai te desafiar. De uma forma que você vai sair do sério. Aí é o momento de você manter a calma. Assuma a responsabilidade e apresente soluções. Bom, isso aqui é só o mínimo que você deve fazer para a gestão de crise. Então, aprenda com a crise e ajuste as estratégias de acordo com o tempo. É importante que você esteja atento e antecipe todas as crises que podem vir acontecer aí em torno da sua candidatura. De repente você foi preso, de repente você brigou com a mulher, houve um registro de boletim de ocorrência. Veja o que aconteceu. E agora você é candidato. E as pessoas vão buscar isso para soltar na mídia. Então, se prepare antecipadamente se há algo desse tipo, desse modelo, para acontecer aí em torno da sua candidatura. Um abraço.